Presidente, pedi para utilizar o tempo de liderança para tratar sobre a declaração, a afirmação tanto do presidente Jair Bolsonaro como do líder do governo no Senado de que vão utilizar a PEC dos precatórios, utilizar a PEC da pedalada para dar aumento para todos os servidores públicos federais. Quando a PEC dos precatórios foi trazida aqui à Câmara dos Deputados, o governo dizia que era para abrir espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil. Aí ele abriu um espaço fiscal de R$ 90 bilhões e enviou o Auxílio Brasil com custo de R$ 20 bilhões. Ou seja, tem R$ 70 bilhões que estão sem destinação. Não se sabe que parte vai para o orçamento secreto, não se sabe que parte vai para esse aumento de funcionários públicos, mas o fato é que é um absurdo, é uma aberração o presidente da República defender. Aumento de salário para servidor público federal, ou seja, em regra, aqueles que trabalham em Brasília, Brasília que, lembrando, é aquele lugar mágico que tem o IDH no plano piloto superior da Dinamarca, que é o quarto maior lugar que possui embarcações no país inteiro sem ter acesso ao mar, que tem um lago que é artificial, inclusive. Brasília é aquele lugar que tem uma renda per capita, que é o dobro da renda nacional, e que não produz, não tem indústria, os serviços são voltados a atender o funcionalismo público, o comércio é voltado a servir o funcionalismo público, ou seja, é uma terra de fantasia financiada com dinheiro dos outros estados, estados mais pobres, entes da federação, mais pobres do que Brasília. E pior do que isso, é que o presidente da República ainda diz que é exclusivamente para os servidores públicos federais. A gente já tem uma diferença salarial do setor público para a iniciativa privada, que é de 109% em média, o servidor público recebe mais do que o trabalhador da iniciativa privada. Isso eu estou falando do trabalhador formal, sem contar os 35 milhões de informais que ainda ajudam a financiar esses privilégios. Mas, levando em consideração essa diferença salarial de 109% do funcionalismo público para o setor privado, a gente ainda tem uma desigualdade dentro do próprio funcionalismo público. O funcionário público federal ganha três vezes mais em média do que o funcionário público municipal, que é aquele mais próximo da população no atendimento da saúde, no atendimento da educação. A gente está dando aumento salarial, o presidente da República está defendendo aumento salarial para uma elite dentro de uma elite, dentro aqui do Distrito Federal de Brasília. Já tem o dobro da renda nacional, isso é pago principalmente pelos mais pobres, que pagam a tributação sobre o consumo, pesada inclusive, com uma inflação de 39% em cima dos alimentos. E no momento de crise, em que você deveria promover corte de privilégio, em que você deveria, como o presidente da República adorava dizer em campanha, aspas, acabar com a mamata, no final das contas, o que a gente tem é um aumento de privilégio em plena crise econômica, em plena pandemia. E, dizendo ainda que vão ser todos os servidores sem exceção. Imagino se por sem exceção ele quis dizer, incluir Ministério Público, Judiciário, Poder Legislativo, gente que já ganha 30 mil reais, 39 mil reais, às vezes inconstitucionalmente, às vezes não, porque é regra, não é exceção, né? Inconstitucionalmente recebem 40, 50, 100, chegou num caso do Tribunal do TRF, acho que da quarta região, do desembargador, sacar num único mês 1 milhão e 500 mil reais de venda, de férias, de indenizações retroativas, enfim, de bonificações imorais, que a gente, infelizmente, é obrigado a assistir quase que impotente, e o Presidente da República pretende mandar mais um aumento salarial para uma classe que já faz parte do 1% mais rico do Brasil, né? Ou seja, ampliar a desigualdade social, ampliar a miséria, pagar privilégio, pagar o salário da elite do funcionalismo público com o dinheiro do mais pobre, com ainda um espaço fiscal aberto artificialmente fora do teto de gastos. Ou seja, o Presidente da República joga a credibilidade do país no lixo, quem é que queira emprestar dinheiro para o governo não tem segurança nenhuma de que vai receber, porque se o governo der calote, o sujeito vai ter que entrar na justiça, ficar 10, 20 anos para conseguir o precatório. Depois que ele conseguir o precatório, o governo ainda vai parcelar em 10 anos esse precatório, ou seja, basicamente isso é aumento de taxa de juros, é aumento do risco de se emprestar dinheiro para o governo, o que significa aumento do custo do dinheiro para empreender, para gerar emprego, para gerar renda, o que significa aumento de inflação, o que significa aumento de dólar, que consequentemente é aumento de combustível, o aumento de preço de alimentos, é um efeito em cascata, é um ciclo vicioso, é um ciclo perverso que o governo cria com expansão de gasto público em jogar a credibilidade do país no lixo para aumentar o salário de quem já recebe muito no Brasil. Não tenho dúvida de que todos os servidores públicos deveriam receber bem, todos os trabalhadores da iniciativa privada deveriam receber bem, o que a gente não pode fazer é continuar ou perpetuar ou aumentar o instrumento do Estado brasileiro, que hoje é um Robin Hood às avessas, rouba dos mais pobres para dar para os mais ricos. O maior causador de desigualdade social no Brasil hoje é o gasto público, é o Estado brasileiro, isso não sou eu quem diz o estudo do economista Ricardo Paes de Barros, que mostra que, por incrível que pareça, depois da arrecadação e depois das transferências do governo, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, aumenta. Ou seja, depois da arrecadação de impostos, depois que o governo gasta o nosso dinheiro, ele tira dinheiro do mais pobre e dá para o mais rico. E o que o governo Jair Bolsonaro faz agora com a PEC da pedalada, do calote, é justamente ampliar essa desigualdade social, financiar com o dinheiro dos mais pobres e ainda tem gente que aplaude, ainda tem gente que chama de mito, ou ainda tem o Paulo Guedes falando da tal recuperação em V, que por enquanto a gente não está vendo recuperação em V nenhuma, recuperação em I, e indo só para baixo, sem nenhuma perspectiva de melhora e jogando a credibilidade do país cada vez mais no lixo, com um desempenho sofrível agora em fóruns internacionais, a imagem do país destruída em relação ao mundo e a credibilidade dos investidores nacionais também jogada no lixo. E agora a gente ainda tem a notícia de que em ano eleitoral, o presidente para fazer populismo para as corporações vai utilizar o dinheiro do mais pobre para aumentar privilégio, para aumentar salário de quem já recebe muito. Uma infelicidade, presidente, e quero deixar aqui registrado meu repúdio a essa medida e meu voto contrário a essa medida. Obrigado, presidente.